de segunda a sexta-feira das dezoito às dezenove horas debate esportivo o programa de esportes mais completo das redes sociais programa debate esportivo entrevistas análises detalhadas de todos os lances comentários e muita resenha a apresentação Beto Pompeia acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube programa debate esportivo o programa de todas as torcidas muito equilibrado os jogos desse final de semana da Lifimar Braneiro e Polipeças lidera sua chave do veterano 40 Altec é o destaque da segunda rodada do Veta 35 debate esportivo transmite domingo a final do super amistosão Panda esportes agora são seis horas mais trinta e três minutos muito boa noite amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes Sizema Sindicato Servidores Municipais de Araçatuba e região presidente Denilson Pichitelli Ed Leite produção audiovisual propaganda spot chamar de eventos vinhetas aberturas e vídeo Ed Leite produção telefone nove nove sete dois sete cinco 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 nove revistaria do Pedrinho há mais de quarenta anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto Alameda Tintas onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região Alameda Tintas fica na rua Tiradentes quatro oito nove esquina com a Rua Bandeirantes os telefones três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro Siqueira Contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil Rua São Joaquim dois nove oito de frente a Praça São Joaquim se você está querendo comprar uma bike pra curtir passear com as famílias com os amigos ou até fazer exercitar por ordem médica né vai na Real Bike tá com grandes promoções hein vai lá que você sai pedalando sua bike e você pode pagar até em dezoito vezes no cartão hein que é moleza ou é do que essa dezoito vezes no cartão você irá escolher sua marca vários modelos e sai pedalando aí tranquilo tranquilo a Real Bike fica na Avenida Mário Covas dois mil quinhentos noventa e nove de frente antiga Cobrak e o telefone é três meia dois um onze cinquenta bolsa de automóveis é bolsa de automóveis além de vender carros também aluga se você quer comprar um carro trocar seu carro com carro mais novo um carro zero bolsa de automóveis e se você também está precisando de alugar um carro para viajar por seu carro de algum problema bolsa de automóveis Avenida dos Araçá mil trezentos e trinta e um de frente o pronto-socorro municipal no centro de Araçatuba telefone três meia três meia mil e nove nove sete oito três um meia dois dois seis e trinta e cinco Alta Elétrica do Marcos partida o tornador instalação em geral rua dos fundadores mil setecentos e trinta e dois telefone três meia três meia dois dois quatro meia quatro dois HS consórcio e falcão consórcios corretoras eles são todos autorizados fica na Avenida Eucristo Miracaia mil quinhentos e noventa e nove e também na rua Prisciliano Pinto de Arruda mil e setenta na cidade Buritama telefone é dezoito nove nove sete sete meia cinco quatro sete quatro Fred Wilson sempre apoiando o esporte de Araçatuba e região Baguaçu veículos compra vende troca financiar consignação Avenida Baguaçu oito nove oito telefone três meia dois um zero um zero cinco Marmoraria Universo Rua Antônio Rosa Felipe mil cento e trinta e nove no Jardim Universo telefone nove nove meia dois nove oito cinco zero nove Prometal Máquinas e Ferramenta Ferramentas Rua América do Sul setecentos e um telefone três três zero um oito zero zero nove Depósito de bebida Laysen Avenida Arthur Ferreira da Costa mil cento e sessenta e quatro no Tânia Draus telefone nove nove sete um três um cinco três nove Flestes Energia Solar Rua José Rende eh Rua José Resende Pinto duzentos e vinte e nove no centro de Guararapes telefone quarenta e um quarenta e um trinta setenta e oito Marco Peças Rua Porangaba quatrocentos oitenta telefone três cinco nove três cinco sete cinco Marmoraria do Fico Avenida José Ferreira Batista dois mil trezentos e onze no Ipanema telefone quarenta e um quarenta e um trinta setenta e oito Lanza Lemos peças e acessórios novos para veículos automotivos Rua Cossiga Almeida dois mil novecentos e noventa e nove no Jardim do Prado telefone três três zero um zero dois oito meia AJD Funilaria e Pinturas Rua Tibiriçá setecentos e cinquenta e dois telefone três meia cinco três meia dois quatro cinco cinco um meia Nunes Estética Automotivas Automotiva Rua Joaquim Henrique de Oliveira número trezentos no Ipanema telefone nove oito um três quatro nove cinco quatro oito máquinas MVM eletro eletro domésticos concerto em geral a vida governador Mário Covas dois mil seiscentos dois mil seiscentos e vinte e cinco telefone três três zero um meia dois quatro nove agora são seis e trinta e oito estamos apresentando o programa debate esportivo não se esqueça hein quinta-feira é dia de bate-pato das antigas hein e na quinta-feira Paulinho grande Paulinho atacante que jogou muito né jogou em várias equipes você vai ficar sabendo a história aqui portanto do Paulinho grande Paulinho um abraço do amigo Valdir de Lima Gonçalves grande de cão um abraço de cão esse jogou muito hein também esse foi campeão em um ano no mesmo ano foi campeão pelo Corinthians campeonato paulista e pelo Atlético campeonato eh campeonato paranaense né Galdicão abraço abraço também pro meu amigo Rodrigo Beisto hein grande Rodrigo Beisto também o André Tiago Oliveira Canudo grande Andrézão também o Irineu Nakabune também já ligadinho aqui no nosso programa e não se esquecendo de domingo a partir das dez da manhã estaremos transmitindo né o final do super amistosão panda esporte entre as equipes do Brahma e também da equipe do Real Madruga a partir das dez horas da manhã lá na Arena São José e eu e o Gabriel Almeida Bernardes estaremos aí transmitindo esse jogo se você pode se você não puder comparecer você pode acompanhar através do Face também no YouTube debate esportivo Beto Pompeia e se você não inscreveu aí no nosso YouTube é só você entrar lá no nosso YouTube debate esportivo Beto Pompeia vai lá clica no sininho lá e também se inscreva aí faz parte faça parte aí né do daí do nosso grupo aí do do YouTube onde nós realizamos nosso programa através do Face através do YouTube e você já tem o nosso Face assina também o nosso YouTube e acompanha aí todas as programação aqui do programa debate esportivo bem vou começar falando aí do campeonato da Liffmar né campeonato da Liffmar que teve rodada esse final de semana inclusive a rodada de final de semana começou na terça-feira né começou na terça-feira lá na cidade de Guararapes é jogo que foi até antecipado nós tivemos no sub-13 o Guararapes venceu o operário por três ao um e no sub-15 Guararapes dois operário dois já no sábado lá no no Grêmio Araçá tivemos o sub-9 Falcão dois Arassatuba Clube zero no sub-13 Grêmio Araçá zero Guararapes um e no sub-17 Prefeitura de Birigui um Guararapes um já no campo do Jardim dos Palmeiras nós tivemos no sub-11 operário zero América um sub-13 operário zero América um no sub-15 operário zero América zero e no sub-17 operário quatro América dois portanto jogos aí da rodada deste final de semana do campeonato bom na escola bom de bola da Liffmar o calcão quero mandar um abraço aí para o Odessi Moreira diretor técnico o Adolfo que é vice-presidente né inclusive está até interinamente como presidente por caso do nosso nosso querido amigo né o Juarez de Adamaceno que fazendo com o probleminha de saúde e até o pessoal aí os diretores pessoal da arbitragem estiveram lá fazendo uma visita por por Lelê né que realmente foi muito legal ele ficou muito contente né de ter recebido esse carinho aí da diretoria e também do pessoal do departamento de arbitragem aí portanto foi ontem né foi ontem que estiveram lá na residência do Juarez de Adamaceno aí que ficou muito contente isso é muito bom que dá mais força e força aí Lelê que logo logo você tá de volta aí realmente continuando aí a frente da Liffmar quando você está há mais de vinte anos. Falar de campeonato de veterano mas tá falando quarenta né quarenta aí teve aí sua segunda rodada o Master Seguro perdeu por Altec por um a zero e Brameiros seis número um três Polipestas dois Pirajá um Brama um um Santa Cruz um Regina zero São Dentro zero Greu Umarama dois São Rafael zero abraço Davi toda rapaziada aí hein é grande vitória aí do Greu Umarama Árcelon três Ponte Preta quatro e Venta Industrial três Palmeirinha da Guarimpa três a classificação após esta rodada no grupo A Brameiros lidera com seis pontos em segundo vem a equipe do Altec também com seis em quarto Santa Cruz com quatro em quinto Pirajá com três no grupo A no grupo B Greu Umarama lidera com seis pontos em segunda Ponte Preta com seis em terceiro o Palmeirinha com quatro em quarto Regina com um no grupo C Polipestas é líder com três pontos segundo Anamélia com zero terceiro número um com zero em quarto Arsenal com zero já no grupo D o Brama lidera com quatro pontos segundo Vento Industrial com um terceiro São Bento com um em quarto São Rafael que não somou nem ponto até agora a próxima rodada que inclusive era para ser para ser realizada nesse próximo domingo mas em virtude da decisão do super amistosão como aconteceu na no primeiro semestre na decisão do 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 sub-30 também o seu amistosão e também o o super amistosão e o veta de 40 não teve rodada para que o pessoal prestigiasse a grande final e domingo vai ser vai acontecer a mesma coisa então não vai ter o preparado veterano tanto 35 40 para o pessoal que vai prestigiar aí a grande final do super amistosão eh panda esporte e será realizado lá na Arena São José inclusive o amigo Rodrigo Peiço e todo o da todo mundo aí já deixando a arena realmente um brinco arena o gramado já é um espetáculo né? Então um espetáculo mas agora então realmente pra domingo a grande festa que estará sendo realizada lá na Arena São José que mais uma vez né? É vai levar um grande público e com certeza mais um show aí de organização cristiano, beijo, todo o pessoal aí é o que comanda lá a a equipe pessoal da diretoria tanto do Arsenal né? E o também o pessoal que também trabalha para a comunidade aí São José e a Maria também não posso esquecer da Maria né? Maria que é a torcedora símbolo portanto tá aí domingo lá estaremos transmitindo a partir das dez horas da manhã. A próxima rodada então será somente no dia vinte e sete, sexto, domingo que vem, no outro domingo, no último domingo, no meio de agosto, jogam até ao TEC número um, Olimpestas e Brameiros, Pirajá e Brama, São Tempo e Santa Cruz, Regine e São Rafael, Grêmio Marama e Veta Industrial, Árcelon e Palmeirinha e Ponte Preta e Dona Amélia, portanto tá aí os jogos aí da terceira rodada que será realizado somente no dia vinte e sete aí. Bem, falamos do quebrado de Fimar, do quarenta, vamos falar também do veterano de trinta e cinco, que a bola também rolou também, hein? É, amiga Rose Gravata, um abraço, uma boa noite pra você, minha amiga, também pro gordo. Eh, nós tivemos aí no trinta e cinco no grupo A, Palvorada quarenta, perdeu em casa pro Amigos do Arara, por um a zero, Grêmio e Porã três, Batista Veta, um, Unis do Gole, quadro, Metralhas, dois, Monte Rei, dois, Reginal, um, Palmeirinha da Guarimpa, três, Farmácia, Princesa, zero, e São Bento de Taveira, cinco, Peneu, dois, irmão, dois. Já no grupo A, a equipe do Altec, goleou a equipe do Atlanta Veta por oito a um, pro lar dois, bem amigos, cinco, eh, de honor três, rei dos para-choques, um, número um zero, Sumaré, cinco, Penharol, um, e Veta Industrial, onze. Fogou aí essa rodada, portanto, aí, a equipe do Vila São Paulo. Então, tivemos duas goleadas aí, né? O Veta Industrial, que venceu aí a equipe do Penharol por onze a um, e o Altec aí, acabou vencendo o Atlanta Veta por oito a um. A classificação, no grupo A, Amigos do Arara lidera com seis pontos, em segundo, Monte Rei também com seis, em terceiro, o Grêmio e o Porai com seis, em quarto, o Palmeirinha da Guarimpa com quatro, em quinto, o Alvorada quarenta com três, em sexto, o Farmácia do Princesa com três, em sétimo, São Bento com três, em oitavo, o Niso do Gole com três, em oito, em nono, o Peneu, dois, irmão com um, em décimo, o Regina com zero, em décimo, o primeiro, o Letralha com zero, em décimo, o Segundo, o Batista também não somou nenhum pontinho. E já no grupo B, o Veta Industrial, quando tá na liderança com seis pontos, seguido do Altec, em segundo, com seis, em terceiro, o Dionor com seis, em quarto, o Somaré com três, em quinto, o Penh Amigos com três, em sexto, o Prolar com seis, com três, em sete, o Penharol com três, em oitavo, no Rei do Para-choque, com zero, em nono, o Vila São Paulo com zero, em décimo, número um, com zero, em décimo, primeiro, o Atlântico também com zero, pronto, pontos. A próxima rodada, que também estará somente no dia vinte e sete, teremos em Alvorada quarenta e Monte Rei, Peneus, dois, irmão, e Grêmio e Porã, Metralhas e Palmeirinhas, São Tento e Amigos do Arara, Farmácia Princesa e Batista, Amigos do Gole e Regina, dois jogos, que é no grupo A. Já no grupo B, teremos aí Altec e Sumaré, Vem Amigos, Penharol, Rei de Para-choque e VT Industrial, Vila São Paulo e Prolar e de honor contra a equipe número um, portanto, aí, os jogos da classificação, e a próxima rodada aí, no campeonato de veterano de trinta e cinco e de quarenta anos. Agora são seis e cinquenta, estamos apresentando o programa de empate esportivo. Bolsa de Automóveis, venda e aluguel de carros, Avenida Osaraçá, mil trezentos e trinta e um, em Arastatuba, de frente ao Pronto Socorro Municipal, telefone 3636-1000 e 99783-1622. Olha, a Real Bike está com uma grande promoção, imperdível, você não pode perder essa grande oportunidade de ter a sua bike para você se exercitar, passear com a família, com os amigos. A Real Bike deu loucura, tá? Você compra agora a sua bike por dezoito vezes, né? Dezoito prestações, brincadeira, somente na Real Bike. Você paga dezoito vezes no cartão, tranquilo, e você escolhe o modelo, a cor que você deseja, e você sai pedalando aí com uma bike realmente sensacional e com essa facilidade de pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Marucovas, 2599, de frente à Antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Se queira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Se queira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora falou em tinta, com a Alameira Tintas. Lá você encontra, olha, vários modelos de tinta, também com os melhores preços, e também com a facilidade nos pagamentos. Alameira Tintas, um abraço para o meu amigo Osvaldo. Fica na rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e o telefone 3623-1997 e 9909-7284. Eu estaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cucí de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. É de Leite, produção audiovisual, propaganda, esporte, chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. É de Leite, produção, telefone 99727-5559. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Olha, você que ainda me inscreveu no nosso YouTube, aproveita agora para escrever, aí, entra aí no nosso YouTube, se inscreve, aí, e começa também a acompanhar os nossos programas, a nossa programação, e também as transmissões aí, através do YouTube, né? Aí, e faça que nem aí, igual meu amigo Jorge, né? Jorge Sousa, minha amiga Rose Gravata, a Amanda, o Rodrigo Peiço, o Dicão, o André Canudo, o Irineu, né? Também o Eduardo Câmara, tá todo mundo já ligadinho, já estão todos inscritos aí no nosso YouTube. E neste setembro, nós estaremos fazendo uma promoção aí, é, inscreveu no YouTube, concorre a brindes, é, prêmios, e olha, cada prêmio que, vou te contar, hein? Vocês vão realmente adorar. Lanzalemos, peças e acessórios novos para veículos automotivos, fica na rua Cossilio Almeida, 2.999, no Jardim do Prago, telefone 33010286, AJD, Funilaria e Pinturas, Rua Tibirissá, 752, telefone 3624-5516, Nunes Estética Automotivas, Rua João Joaquim Henrique de Oliveira, número 300, no Ipanema, telefone 98134-9548, Máquinas MVM, Máquinas MVM, tem, faz conserto em eletrodoméstico em geral, tudo que é eletrodoméstico, precisou aí, né, de um conserto, né, com o pessoal da máquina MV, que fica na Avenida Maracovas, 2625, telefone 3301-6249, Marco Peças, Rua Corangaba, 480, telefone 359-3575, flashes de energia solar, é essa que eu quero colocar, né, aquelas flashes de energia solar, apagar, diminuir as, as contas, né, de luz, é só, flashes de energia solar, fica na rua José Rezende Pinto, 229, no centro da cidade de Guararapes, e você só telefonar no 99742-2476, e falar com o Marcão, agora você tá aí, no final de semana, chegando, né, sempre, tomar uma geladinha, mas sempre com moderação, depósito de bebidas, Empório Aysen, é, fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 1164, no bairro Tânia Andraus, preço promocional, e telefone 99713, 1579, Prometal, máquinas e ferramentas, rua América do Sul, 701, telefone 3301-8009, Marmoraria Universos, rua Antônio Rosa Felipe, 1139, no Jardim Universo, telefone 99629-8509, Baguaçu Veículos, compra, vende, troca, e financia, e consignação, Avenida Baguaçu, 899, telefone 3621-0105. Apoio, Fred Wilson, opção, apoiando o esporte amador da cidade, HS Consórcio, Consórcio, e Falcão Consórcio, corretoras, autorizadas, fica na Avenida, Euclides Miragaia, 1595, em Birimi, e também na Rua Prisciliano, Pinto de Almeida, 1070, na cidade de Buritama, o telefone, é só você ligar no 99776-5474. Autoelétrica do Marcos, especialista em partida, alternador, alternadores, instalação em geral, Rua dos Fundadores, 1732, telefone 3622-4642. É só mais uma vez, só para você não se esquecer, que domingo, a partir das 10 horas da manhã, estaremos portando transmitir a grande final, grande final da Supercopa Amistosão Panda Esportes, Supercopa Amistosão Panda Esportes, entre as equipes do Brahma, contra a equipe do Real Madriga, a partir das 10 horas da manhã, você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube e também no Face, no Face ou no YouTube. Agora, se você ainda não se inscreveu no YouTube, está aí, é só se inscrever, debatesportivo, arroba, debatesportivobetapompeia, só você colocar lá, debatesportivobetapompeia, e se inscreva aí no nosso YouTube. Bem, agora são seis e cinquenta e oito, falamos aí do esporte local, vou falar também do que está acontecendo aí no esporte, principalmente dos grandes times do futebol paulista, começando pelo Palmeiras, Palmeiras, que ontem, é, mas Palmeiras ontem, Palmeirense aí, Prácio Moreno, meu amigo Jaime, para mim o pessoal ficou todo apreensivo, mas foi um jogo que realmente acompanhamos o jogo, aquele jogo, foi um joguinho até morno, com algumas boas chances, mas que parecia fadado a um empate sem gols, né, mas, mas terminou com gol, né, de Flaco Lopes, aos cinquenta minutos, né, do segundo tempo, já nos acréscimos, e o Palmeiras acabou vencendo aí, portanto, por um a zero, o Cruzeiro aí, jogo realizado, portanto, ontem à noite, o Alias Parque, esse jogo que vai, que completou a décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, e o resultado fez que o Palmeiras terminasse o primeiro turno na vice-liderança aí do Campeonato Brasileiro, né, com a lembrança de que o Grêmio tem um jogo a menos, tem porém, o Grêmio tem um jogo a menos do que a equipe do Palmeiras, mostra que o time comandado por Abel Ferreira sempre acredita até o fim, e para a Raposa ficou realmente um sabor aí não agradável, né, porque o time, até que se comportou bem, o time do Cruzeiro, fora de casa, anulou boa parte a equipe do Palmeiras, mas não soube fazer o resultado quando teve a oportunidade de gols, a equipe do Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro acabou aí pecando, né. A vitória, como já disse, leva o Palmeiras à vice-liderança com 34 pontos, já o Grêmio, então, joga menos, pode ultrapassar o Verdão, mas não tem data para fazer o jogo atrasado, que é contra o Corinthians. já o Cruzeiro está com 24 pontos, encerrando o primeiro turno na 12ª colocação. Portanto, aí, vitória da equipe do Palmeiras, 1 a 0, diante da equipe do Cruzeiro. São sete horas, agora são sete horas, falamos do Palmeiras, vamos falar do tricolor paulista, né, que está concentrado, centrado para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. O bicho vai pegar amanhã, hein. É, o São Paulo, inclusive, iniciou a preparação desde ontem, o pega de amanhã contra o Corinthians. Inclusive, o jogo está marcado para as sete e meia da noite, um jogo que de volta das semifinais aí, um jogo que será no Murumbi, mesmo porque o primeiro jogo foi lá na Neoquímica Arena, onde o Corinthians acabou vencendo aí o jogo por dois a um e agora é o jogo de volta amanhã. E no São Paulo, os principais jogadores que inclusive foram poupados para o jogo contra a equipe do Flamengo, treinaram tudo tranquilo e está aí. E com praticamente todo sutil do ar na disposição, o Dorival, né, está se preparando para esse jogo de amanhã. Para o jogo, não terá o Luciano, né, Luciano, que foi suspenso, além de Erisson e Caio Paulista, Patrick Golapo e Ferraresi, lesionados. Raí Ramos também não pode atuar por já ter defendido o Ituano na Copa Brasil. Então, eu acredito o jogo, o time pode sair aí jogando aí, provavelmente, né, pode sair jogando com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, Pablo, Maia, Gabriel, Neves e Alisson, Inestor, Ojeames, Rodrigues, Lucas, Mouras e Caleri. Portanto, aí praticamente mais de 50 mil ingressos já foram vendidos aí para esse jogo de amanhã. E tá aí, Corinthians e São Paulo, hein? Será que é que passa? Quem é que vai para a final? Provavelmente deve enfrentar o Palmeiras. Porque o Flamengo tá aí, tá na baixa, né? O Flamengo tá tão difícil, a coisa tá tão complicada lá que o jogador tá dando um soco um na cara do outro lá no Flamengo, a coisa tá feia mesmo. time que não tem direção, acontece essas coisas mesmo. Mas tá aí, o São Paulo prontinho aí para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. Sete e dois, falamos do São Paulo, vamos falar de quem agora, hein? Falar do Santos, né? É, o Santos, Santista, tão aí, né? O amigo Alcide Siqueira, o André Canudo, o pessoal não fala mais nada, não comenta mais nada sobre, né? Sobre futebol, não sei o que tá acontecendo, hein? Mas, por outro lado, o Santos tem uma novidade para alegar aos torcedores. Anunciou, portanto, hoje a contratação do volante Tomás Rincon, de 35 anos, é, o venezuelano, que estava livre no mercado depois de deixar o São Pandória da Itália. Inclusive, o jogador chega amanhã, né, no Brasil para fazer exames médicos, assinar o contrato até o final de 2024 e já começar a treinar no time do Peixe. Tomás Rincon ficou sem clube depois de jogar por nove anos na Itália, com passagem pelo Gênova, Juventus, Torino, e por último, São Pandória, a equipe no qual foi titular na temporada passada com 37 partidas. Experiente jogador, é um valente marcador que costuma atuar frente da zaga, são as características parecidas com o de Rodrigo Fernandes, titular do Santos, as últimas temporadas e ele deve brigar por uma vaga no time. Então, eu acho que ele que também foi titular há muito tempo da seleção da Venezuela e esperar que realmente venha e corresponde, porque a equipe do Santos está carente de bons jogadores, perdendo, depois da goleada contra a equipe da depois da goleada contra o Fortaleza, né, o Santos caiu de quatro, agora precisa tentar começar e arrumando, porque vai começar o segundo turno brasileiro e sair dessa situação aí, né, né, quem está aí na zona do rebaixamento, mas acredito que o Santos vai sair dessa e eu acho que não vai ser dessa vez aí que ele vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seis e cinco, falamos do Santos, seis e cinco, não, sete e cinco, né, sete e cinco, vamos falar do Coringão, do Corinthians, é, Corinthians que está aí, chega embalado também no jogo mais importante dele nesse ano, né, que é sempre o final da Copa São Paulo, amanhã, no Morumbi, a vitória por três a um, domingo, rendeu aí confiança, tranquilidade, mas algumas opções para o técnico moderno de Chamburgo à véspera do clássico decisivo, foram muito mais boas notícias, muito mais boas notícias, que ruins, né, Gabriel Moscarvo e Matias Roja voltaram de lesão, Renato Augusto que jogou domingo, comandou o time novamente, e o time mostrou o poder de reação, foi a segunda vitória seguida na Arena, pois tinha sido, tinha sido, né, aparecer, o time que está aí, que não veio, na América do Sul, o problema do Corinthians, né, que ele foi a segunda virada seguida do time, pois tinha sido contra o Neon Old Boys da Sul-Americana, da Sul-Americana, e disse aí o próprio Vanderlei de Xamburgo, né, que elujou, inclusive, bastante o zagueiro Gil, Gil que muitos cedores o chamaram de ex-jogador, que fez uma partidaça contra a equipe do Curitiba, inclusive, chegou até de jogar, até de atacante, fez chance de fazer, fazer o gol, né, e acabou não acontecendo aí, mas os bons sinais são tantos que até as respostas do técnico foram mais explicativas do que o normal, daí o Vanderlei, inclusive, mudou um pouco o jeito da equipe, afinal, escalou um time sem pontas, com um volante a mais, e foi uma estratégia para não precisar de Moscardo ou Rojas para o tempo em campo, portanto, agora você vai ver como é que vai ser amanhã o time do Curitiba, será que ele vai entrar com o mesmo esquema que entrou contra a equipe do Curitiba? Ele diz que não, a história é outra, é diferente aí, portanto, o pega amanhã vai ser completamente diferente, mas está confiante, jogadores, estão bastante confiantes, e entrar num jogo decisivo, como vai ser amanhã contra a equipe do São Paulo, já pessoas se o Corinthians vinha de uma derrota ou empate contra o Curitiba, mesmo porque saiu perdendo de 1 a 0, saiu perdendo de 1 a 0, se vem aí realmente uma derrota, aí já entrava até um pouco desacreditado pela sua torcida, mas a torcida do Corinthians sempre acredita, sempre confiante aí no time, na virada aí, na virada. Sete e oito, estamos apresentando o programa debate esportivo, um abraço do Fabiano, Fabiano lá do Arsenal Veta, abraço Fabiano, também o Denilton, Paulo Brusian, grande Denilton, Paulo Brusian, grande Arto, o Everson Peixinho, grande Arto Peixinho, está aí, sabe, ele disse que sábado tem final, mas tem que passar para mim, o Everson Peixinho, não sei, o pessoal, no sábado não manda para nós o resultado, passa para a gente aí que divulgaremos com o maior prazer essa final que está acontecendo no sábado aí. Também a Ana Silvia, que também está acompanhando o nosso programa, aí também o pessoal sempre ligadinho. E não se esqueça que domingo, a partir das dez da manhã, estaremos transmitindo aí a grande final do super amistosão Panda Esporte entre as equipes do Real Madruga e a equipe do Brama. Essas duas equipes que venceram aí seus adversários na semifinal e o Real Madruga que venceu aí Nova Era de Biribi, que foi do empate de um a um, venceu nos pênaltis e a equipe do Brama que venceu o Arsenal por três a zero e está aí essas duas equipes. ganharam o direito de decidir e o título de campeão do super amistosão Panda Esporte e nós poderíamos ficar de fora, né? Como nos acompanhamos e acompanhamos praticamente todos os campeonatos da cidade. Estarei lá eu, o Gabriel Almeida Bernardes transmitindo essa grande final. Com certeza era uma grande festa lá na Arena São José. Você que ainda não foi, vá lá na Arena São José. Vá lá que show, que maravilha, que beleza. que está aquilo ali e tem certeza que domingo aí vai estar, como diz aí, vai bombar a Arena, né? Rodrigo Beis, domingo, vai lotar ali a Arena São José para essa grande festa de encerramento aí do super, a minha explosão Panda Esporte e a partir das dez horas da manhã estaremos transmitindo. e na sexta-feira e na sexta-feira estaremos fazendo aqui um bate-bola aqui com o pessoal tanto da equipe do Real Madruga como também da equipe do Brama aí para contar um pouquinho sobre a expectativa dessa grande final que acontece domingo lá na Arena São José. Agora são sete e dez estamos indo embora, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo. Agradecer a você que mais uma vez esteve conosco, não se esquecendo de se inscrever no nosso YouTube, né? Debate Esportivo Beto Pompeia. Só se clicar Debate Esportivo Beto Pompeia Eduardo Cama e eu também o Fabiano do Arsenal Veta é só escrever lá o Dicão já está escrito, não é Dicão? Escreve lá no nosso YouTube e acompanha as programações no Face e também no YouTube. Sei que o Tiago é o que você até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã se Deus quiser e ele quer com certeza eu e o Gabriel Almeida Bernardes estaremos de volta aqui com mais um programa Debate Esportivo. Tchau pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.